Anteriormente, no primeiro episódio de História do Comunismo. Karl Marx foi tudo que você pode imaginar. Historiador, filósofo, sociólogo. Ele abraçou as ideias revolucionárias do seu tempo. Uma dessas ideias revolucionárias era a ideia do comunismo. Comunismo como uma resposta às injustiças e às desigualdades deste mundo. Marx formula sua teoria do valor trabalho, alegando que não poderia existir capitalismo se não houvesse a exploração dos trabalhadores. É uma ideia muito tola, mas apesar disso, foi a partir daí que ele começou. Marx recebe um artigo assinado por outro jovem, Friedrich Engels. Em 1847, na cidade de Londres, a Liga realizou um grande debate para elaborar um novo programa para os justos, encarregando Marx e Engels de elaborar o seu programa. Assim, sob o mandato da Liga, os dois elaboraram aquele texto impresso, o Manifesto do Partido Comunista. Agora, o mundo conheceria a força do proletariado europeu. Uma nova força política, com suas próprias demandas, que não eram as mesmas da burguesia. No fim, os efeitos da Revolução de 1848 foram o de criar a possibilidade de uma revolução. Isso inspirou Marx a desenvolver sua visão e ideias que viriam a compor o marxismo. A história de todas as sociedades até hoje existentes é a história da luta de classes. Uma luta que sempre terminou numa reconstrução revolucionária da sociedade inteira, ou na ruína de ambas as classes em luta. O quanto você ficou convencido das ideias de Karl Marx apresentadas no primeiro episódio? Goste ou não, com todas as dificuldades de se propagar ideias naquela época, elas conseguiram se espalhar pelo mundo. Faltaram grandes guerras, dividiram Berlim com um muro e, até hoje, apaixonam alguns adeptos. Como um pequeno panfleto, como tantos outros que já existiram, se tornou o símbolo de uma ideologia com tamanho protagonismo. No primeiro episódio, você conheceu o pensamento marxista. Agora, chegou a hora de ver a prestação de contas daqueles que tentaram colocá-lo em prática. Hoje, você vai assistir ao episódio 2, dos 6 que compõem o épico História do Comunismo. Neste episódio, vamos conhecer o sonho de Lênin, o homem que liderou a criação do primeiro país socialista da história. No terceiro episódio, que vai ao ar na próxima quinta-feira, o Pesadelo de Stalin. Para produzir esse episódio, tivemos acesso a pessoas que dedicaram suas vidas a analisar documentos e organizar essa história. Trabalhos que ficaram tão reconhecidos que ganharam as cátedras das melhores universidades do mundo e o reconhecimento do público ao se tornarem best-sellers globais. Dentro dos 49 entrevistados dessa série, neste episódio, você também vai conhecer Victor Sebastian, multipremiado biógrafo de Lênin, membro do Conselho Consultivo do Reino Unido e editor-chefe do Standard London. Simon Montefiore, PhD da Universidade de Cambridge, biógrafo best-seller de Stalin e da família Romanov. Stephen Smith, PhD, orientador de doutorado na Universidade de Oxford e organizador da Enciclopédia de Cambridge sobre os Estudos Históricos do Comunismo. Ronald Sunning, historiador PhD pela Universidade de Colúmbia, que dedicou mais de 30 anos para publicar uma biografia de Stalin pela Universidade de Princeton. Esses nomes representam o nível de qualidade que buscamos para construir uma série historiograficamente confiável. O primeiro capítulo deste épico trata sobre o surgimento do marxismo e já está disponível aqui em nosso canal do YouTube. O link está no final da descrição desse vídeo. Hoje, você assiste ao segundo episódio, que fala sobre a Revolução Russa de Lênin. E no dia 28 de março, às 20 horas, vai ao ar aqui no YouTube o terceiro episódio dessa série, Pesadelo de Stalin, que já está disponível para assinantes. Para quem não quer esperar, os três primeiros episódios já estão disponíveis em nossa plataforma de assinantes, em suas versões legendadas e dubladas. Os demais episódios dessa série são exclusivos para assinantes. O quarto vai abordar a Revolução Cubana de Fidel. O quinto, a história do leste europeu até a queda do muro de Berlim. E o último episódio será sobre a história da China comunista. Caso você ainda não seja um assinante da Brasil Paralelo, esse é o momento ideal para você assinar o nosso conteúdo exclusivo e ganhar acesso ao nosso aplicativo. A Brasil Paralelo é uma empresa independente e apartidária, que nunca recebeu dinheiro público. São os nossos assinantes que nos permitem investir cada vez mais na empresa e em novas produções que impactam milhares de pessoas. Esse é o melhor momento para você se tornar um assinante, pois durante o mês do consumidor, estamos oferecendo 50% de desconto em todos os nossos planos. Para liberar acesso imediato a documentários de grande sucesso do nosso país, filmes selecionados a dedo pela nossa equipe, entrevistas exclusivas, programação diária e a versão completa do épico História do Comunismo, dublada e legendada, vá na descrição desse vídeo e aperte no primeiro link ou escaneie o QR Code aqui no canto da tela com a câmera do seu celular. Aproveite essa condição exclusiva. Menos de R$ 10,00 mensais. Esse é o valor que você precisa investir para liberar a versão completa do épico História do Comunismo e acessar conteúdos exclusivos. Clique agora no link da descrição desse vídeo ou escaneie o QR Code para escolher o plano que mais combina com você. Se você ainda estiver em dúvida, pode assinar a Brasil Paralelo agora, garantir a promoção e caso se arrependa, pode cancelar em até 7 dias e receber todo o seu dinheiro de volta. Sem burocracia. Esperamos que você tenha uma ótima sessão, nós contamos com você e até breve. E aí Um... E aí E aí E aí E aí E aí A propósito da cumpridação! A CIDADE NO BRASIL 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 em prol dos revolucionários na Rússia foi a atitude czarista em relação à política. Isso levou as pessoas a uma ação radical. Mas os primeiros revolucionários russos não defendiam o marxismo, e sim o populismo, do russo Narodnik. Em meados dos anos 1870, aumentaram os debates entre as posições revolucionárias sobre o caminho a seguir. O maior grupo, os populistas ou Narodniks, tentaram ensinar os camponeses como professores para incentivá-los a se tornarem mais interessados em política. Mas isso não vingou. Os camponeses não queriam uma reforma feita desse tipo. Eles queriam a terra deles. Eles não queriam escolas e hospitais. Eles não se importavam com isso. Então, a segunda onda de Narodniks achou que os camponeses precisavam de um empurrãozinho. Precisavam de uma vanguarda de pessoas para forçá-los. Muitos intelectuais duvidavam de uma mudança pacífica. Eles não acreditavam que os Romanov estariam dispostos a abrir mão do poder absoluto para criar uma democracia. Por isso, muitos buscaram métodos muito mais extremos e violentos de mudança. E foi aí que surgiram os partidos revolucionários. Eles assassinaram o Kizar. Alexander II. Que acabou com o sistema de servidão. Eles o assassinaram nos anos 1860. Era um grupo que acreditava no que às vezes era chamado de terrorismo pela ação ou revolução pela ação. Ao realizar algo dramático para mostrar ao povo que os governantes não eram imortais, que não foram escolhidos por Deus e que poderiam ser derrotados, a ideia era de que isso pudesse inspirar as pessoas a se revoltarem. E quando Alexander II foi morto, seu filho Alexander III instituiu um reino de terror. Foi uma reação extrema. O que, por sua vez, é claro, instituiu um reino de terrorismo por parte dos Narodniks e por grupos terroristas. E um dos maiores grupos que foi quase completamente exterminado, depois que Alexander III assumiu, foi o Vontade do Povo, ou Narodnayevola. Inspirados pelo populismo, o grupo terrorista e revolucionário Vontade do Povo, do russo Narodnayevola, tentou assassinar o czar Alexander III em 1887. Os jovens, a maioria de famílias ricas, juntaram bombas caseiras para explodir a carruagem em que o imperador viajava. Mas o plano não deu certo. Pegos em flagrante, 15 jovens foram condenados. Oito ao exílio, dois à prisão perpétua e cinco à forca. Entre os condenados à morte estava o estudante da Universidade de São Petersburgo, Alexander Sacha Ulyanov. No fatídico dia, não havia espaço suficiente para enforcar os cinco condenados ao mesmo tempo. Ulyanov, então, teve de esperar sua vez, enquanto assistia à execução de três de seus companheiros. Sacha era o irmão mais velho de Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido como Lenin. Vladimir Ilyanov era o nome real dele e acabou adotando o pseudônimo de Lenin. E foi o maior traidor de classe na história, porque ele nasceu na nobreza. Nobreza hereditária e cresceu em uma família instruída no rio Volga, em uma cidade chamada Simbirsk, onde nasceu em 1870. Vladimir Ilyanov não tinha qualquer interesse em política até a execução do seu irmão mais velho, Sacha. Ele nunca tinha lido sobre política, ele lia muito ficção quando jovem. Ele era muito culto, mas não era nem um pouco interessado em política até então. Mas isso fez com que ele se radicalizasse completamente. Lenin, eu acho que, rapidamente, se desiludiu com o terrorismo. Ele não acreditava em matar governantes provincianos, ou mesmo os kizaris, ou coisa assim. Ele não acreditava que isso funcionaria. Ele não se colocava contra isso teórica ou moralmente. Ele só pensava, isso é combate individual. Precisamos de ação em massa. Ele achava que isso era em vão e que os narudniks estavam indo numa direção completamente errada e que assim não funcionaria. Em dado momento, alguns socialistas russos decidiram aceitar o Marx como a estrela guia. Então, eles formaram um partido em 1898 chamado Partido Social Democrata Russo. Lenin participou disso. E, no segundo congresso, houve um debate entre esses marxistas. E Lenin disse, nosso partido deve ser disciplinado. Não devemos aceitar qualquer um. Devemos selecionar quem entra, porque nós somos ativistas. Nós seremos revolucionários profissionais. Porque os trabalhadores normais não têm tempo para ler os livros, então nós seremos os missionários. Certo? Mas outros marxistas disseram, não, não, não. Por exemplo, a Alemanha. Lá tem um Partido Social Democrata mais amplo. E devemos aceitar todos os trabalhadores. Deveria ser como uma grande tenda. E foi um grande debate. E esse foi um dos motivos que levou à separação do Partido Operário Social Democrata Russo em 1902. E aqui começamos a história dos bolcheviques e mencheviques. Mas isso não foi algo ideológico. Muito se fala da diferença entre os mencheviques e os bolcheviques. Em muitos aspectos, os mencheviques eram marxistas muito mais rigorosos do que os bolcheviques. Eles eram muito mais fiéis aos princípios de Marx. Os mencheviques, em grande parte, concordavam com o pensamento de Marx. Marx sentia que apenas um país industrialmente desenvolvido e relativamente rico poderia sustentar o socialismo. E algumas pessoas acreditavam que seria quase um processo não violento em que o capitalismo simplesmente evoluiria e que seria possível estabelecer o socialismo nesse contexto. Isso era visto pelos mencheviques, em sua maioria, como um processo pacífico. Já Lenin e os bolcheviques estavam mais inclinados ao clima de violência. Lenin era um revolucionário russo. Então, vamos recapitular. Karl Marx era um filósofo alemão. Lenin era um marxista russo. Isso é muito importante. Os marxistas russos são herdeiros, sucessores tanto do marxismo internacional quanto da tradição revolucionária russa. Mas enquanto os mencheviques enxergavam esperança nos burgueses, nas classes médias como uma possível força revolucionária, Lenin duvidava do seu potencial em uma revolução. Ele defendia que a revolução iria ser tecnicamente uma revolução burguesa, mas que ela não seria liderada pela burguesia, mas sim por uma ditadura revolucionária do proletariado e do campesinato. Para assistir aos seis episódios completos do épico História do Comunismo, torne-se um assinante da Brasil Paralelo. Aproveite o Mês do Consumidor e ganhe 50% de desconto em qualquer plano. O link está na descrição desse vídeo. Em 1905, milhares de operários marcharam em direção ao Palácio de Inverno, a sede do governo russo, para entregar uma carta ao rei pedindo melhores condições de trabalho. A manifestação era pacífica, liderada por um padre, e juntava todos aqueles que eram contra o czar e seu autoritarismo. É muito importante lembrar que a Rússia ainda era uma autocracia, sem parlamento ou partidos políticos de oposição. Era impossível protestar ou se opor ao governo, exceto de forma ilegal. Então, o padre Gapon e os manifestantes protestavam literalmente por direitos. e era uma marcha pacífica com a intenção de apresentar uma petição ao czar no Palácio de Inverno. Na verdade, quando se aproximaram do palácio, o czar já havia saído para um de seus palácios nos subúrbios. E então... Abriram fogo contra a multidão com metralhadores. E centenas, talvez milhares de pessoas morreram. O desfecho foi trágico. A neve tingiu-se de vermelho com o sangue derramado pela população recebida à bala por soldados da Guarda Imperial Russa. Aquele dia ficaria conhecido como... O Domingo Sangrento. Isso criou uma onda de descontentamento por todo o país. O que levou a algumas reformas e o que czar foi forçado a fazer. A Constituição foi resultado de uma revolução bem-sucedida contra o czar. Embora o czar tenha concordado e criado a Constituição, alegando ser um presente para seu povo, na verdade ele foi obrigado a fazê-lo devido às circunstâncias. Ele estava prestes a perder o controle de todo o Império Russo, do seu trono e provavelmente sua vida. Governadores russos e os membros da família Romanov foram assassinados nas ruas. Ele perdeu o controle de províncias inteiras que caíram no controle dos revolucionários. E embora ele tivesse jurado nunca criar uma Constituição, ele acabou cedendo. A Constituição estabeleceu uma forma de semidemocracia, introduzindo pela primeira vez um parlamento chamado de Duma, eleito por muitos votos populares e liberdade de imprensa. Isso resultou pela primeira vez em um tipo de monarquia constitucional. Ele ainda tinha controle sobre o exército e a política externa. Parecia ser possível que o czarismo estivesse chegando ao fim. Mas não foi desse jeito que aconteceu, porque Nicolau II não queria que fosse assim. A Primeira Guerra Mundial estourou em 1914, quando os países da Tríplice Intente, Inglaterra, França e Rússia, enfrentaram a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. A Rússia era muito mais fraca que seus adversários. Com um arsenal militar e tecnológico atrasadíssimo, o resultado não poderia ter sido outro. Com derrota atrás de derrota, deserções em massa e perda de territórios, mais de um milhão de soldados russos morreram em combate. A Rússia era um caos. Revoltas populares tomavam conta de um país destruído pela guerra e de uma economia em frangalhos. As trágicas consequências da Primeira Guerra Mundial seriam a oportunidade perfeita para que os revolucionários russos colocassem seus planos em prática. A ruína da dinastia Romanov, em março de 1917, se deu principalmente por causa da guerra. Começou com um protesto contra a fome. As pessoas começaram a protestar pacificamente por pão. Mas em pouco tempo, a situação rapidamente piorou e as forças militares começaram a se juntar aos manifestantes. E apesar de Alexander não ter levado a situação a sério no início, logo ficou muito claro de que aquilo se tratava de uma revolução. Nicolau II tentou voltar rapidamente a Petrogrado, enviando também tropas militares. Mas elas não chegaram a tempo. Nicolau II foi detido em Peskov, em uma estação de trem, onde foi basicamente deposto por seus comandantes militares, que o informaram que ele tinha que renunciar. Uma coisa fascinante sobre a Revolução de 1917 foi a ausência dos principais partidos revolucionários. Os principais marxistas ou socialistas, que eram os Mensheviks, o maior partido e o mais moderado, e os Bolcheviks, liderados por Lenin, que eram marxistas mais extremistas. Todos os partidos e revolucionários tinham sido dissolvidos, presos ou exilados, como Lenin. Ou mandados para Sibéria, como Stalin. Os partidos não desempenharam nenhum papel no processo da Revolução de Fevereiro de 1917. Foi uma revolução totalmente espontânea, sem qualquer tipo de liderança. Embora pensemos na Revolução Russa de Fevereiro de 1917 como uma marcha pelas ruas de Petrogrado, o verdadeiro golpe ocorreu naquela estação de trem, no meio do nada, onde o Kizá, isolado, foi forçado pelos seus generais a desistir e a renunciar. E então, acabou caindo a monarquia que existia desde 1613. Após a Revolução de Fevereiro, a Rússia foi liderada por um governo provisório, e esse governo era composto por diferentes partidos constitucionais que eram favoráveis aos objetivos de guerra do antigo regime czarista. Mas essa situação gerou tensões constantes com os Mensheviks e ainda mais com os Bolsheviks. Esse governo cometeu o grande erro de seguir com a guerra, não entendendo que a principal causa da queda dos Romanov tinha sido a Primeira Guerra Mundial, em que a Rússia estava sofrendo as mais drásticas perdas humanas. Mas como o governo provisório não conseguiu encontrar uma maneira de pôr fim a qualquer caos na Rússia, isso deixou muito vulnerável a um homem como Lênin e a um grupo organizado como os Bolsheviks. Lênin estava muito determinado. Ele foi um dos grandes gênios políticos do século 20. E entendeu que durante o inverno de 1917 existia uma lacuna de poder na Rússia, e que agindo rapidamente poderia aproveitar uma oportunidade histórica que não se apresentaria de novo. Então muitos membros do seu partido, o Partido Bolshevik e o Comitê Central, foram contra isso, estavam hesitantes. Eles estavam tensos. Tentaram impedir que Lênin tomasse o poder. Mas ele recebeu o apoio de dois dos membros mais talentosos de sua equipe, Trotsky e Stalin. Eles disseram, sim, nós estamos ao seu lado. Isso era característico de ambos, pois eram, como Lênin, extremistas e homens de ação. Assim, em outubro de 1917, Lênin ordenou que o seu partido realizasse um golpe de Estado. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A propósito, essa não foi uma grande conquista, pois o Palácio de Inverno estava mal defendido, contando apenas com alguns garotos e mulheres. Após a invasão, os soldados da Guarda Vermelha encontraram e beberam todo o vinho do Kizar, ficando tão bêbados que foi necessário enviar a brigada de fogo para quebrar o resto dos vinhos. Portanto, aquele não foi um ato heróico ou muito menos mítico. A conquista do poder foi muito fácil. Agora o desafio era como se manter no poder. Lenin, então, anunciou que essa foi a Revolução Comunista. Claro que não foi assim. Tudo que os bolcheviques fizeram foi apenas tomar o Palácio de Inverno. Os bolcheviques tomaram o poder em outubro de 1917. Eles fizeram isso por meio de um golpe militar, podemos dizer, em uma cidade. E depois eles tiveram que convencer ou conquistar o resto do país, esse grande país, o maior país do mundo, nos anos seguintes. Quase imediatamente após os bolcheviques tomarem o poder, eles enfrentaram os mesmos problemas econômicos e níveis de ruptura social que o governo provisório enfrentou, mas tomaram algumas medidas audaciosas. Eles anunciaram um acordo de paz. Apesar de não conseguirem realizá-lo, isso teve um efeito psicológico e simbólico que uniu temporariamente soldados, marinheiros e trabalhadores em torno do novo governo. Eles implementaram várias reformas em benefício das pessoas comuns. Embora não tivessem muito controle sobre as zonas rurais, eles legitimaram a reforma agrária que estava ocorrendo. Então, por um tempo, o governo parecia que mudaria radicalmente não apenas o sistema político e democrático através dos sovietes, mas também realizando melhorias. O que é muito interessante é que, logo após os bolcheviques tomarem o poder, o regime de Lênin acreditou em algo que se pode chamar de Estado Comunal, muito democrático, horizontal, etc. E esse experimento durou cerca de seis ou oito meses. Então, no primeiro período curto da Revolução, havia todos os tipos de esforços para manter a economia, para tornar o exército mais democrático, abolir dragonas, medalhas e tudo mais, e discutir os planos do exército. Havia esses tipos de experimentos começando bem do zero. Havia ideias de que os trabalhadores controlariam a indústria, não gerindo, mas supervisionando o que os capitalistas estavam fazendo. Então, houve muitos experimentos assim. A terra foi dada aos camponeses para fazer o que eles quisessem com ela. Lênin e os bolcheviques pensaram, nós tomamos o poder, nós podemos mover essa revolução radicalmente para a esquerda, e poderemos, então, alcançar uma sociedade socialista. Como ele falou, certo, temos que mostrar que nossa revolução funciona, e então outros vão seguir, sabe? Segundo Marx, depois da revolução e da tomada do poder pelos trabalhadores, os proletários abririam a primeira fase da sociedade comunista, ou simplesmente, socialismo. Teríamos, então, um período de transição, onde, junto com alguns elementos do capitalismo, classes sociais, mercadorias, dinheiro, existiriam também as primeiras instituições da sociedade comunista. Fábricas geridas pelos trabalhadores, expansão da democracia, e a lista segue. Apenas após o desaparecimento de todas as instituições capitalistas, mas, aí sim, estaria inaugurado o comunismo. Na prática, para que ocorra essa transição, é preciso dar conta do desafio de socializar tanto a política quanto a economia. Os bolcheviques começaram com tudo. Lênin retirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial e deu início à socialização da economia, ao nacionalizar as indústrias e bancos estrangeiros e ordenar a redistribuição das terras no cão. Não satisfeito, começou também a socialização da política, substituindo o exército pelo armamento geral do povo e organizando eleições democráticas para vários cargos públicos. Tudo parecia caminhar bem, mas quem não era bolchevique não aceitou a Revolução de Outubro. E assim, explodiu a Guerra Civil. A Guerra Civil na Rússia foi muito complexa. Uma catástrofe envolvendo várias frentes e inúmeros atores, resultando em dezenas de milhares de mortes. Um grande número de mortes, tanto por violência quanto por fome e epidemias que se espalharam por toda a extensão do país. Olhando de uma forma mais ampla, a Guerra Civil russa foi um conflito travado entre o Exército Vermelho liderado por Lênin, os bolcheviques de um lado, e do outro uma união de forças czaristas e nacionalistas conhecidas como o Exército Branco. Foi um embate entre o Exército Vermelho e o Branco. Houve momentos em que o Império Russo parecia estar se desintegrando. Vários generais e senhores da guerra emergiram criando suas próprias unidades para lutar pelo poder. E gradualmente, mais tarde, os poderes ocidentais começaram a intervir também. A Inglaterra, a América, o Japão e a França enviaram tropas. Mas no final, as forças militares de Lênin, a Guarda Vermelha, resistiu. Lênin nomeou Léon Trotsky como o líder do Exército Vermelho. Léon Trotsky era um jornalista nascido na Ucrânia, cujo pai era bastante rico. Ele abraçou o bolchevismo e o marxismo, juntando-se ao Partido Bolchevique mais tarde, em 1917. Mas era brilhante, um bom orador e organizador. E amava a si próprio. E sua confiança era justificável, porque a partir de 1918, ele começou a organizar um novo Exército Vermelho. E fez isso de forma brilhante. Ele era capaz de motivar suas tropas, mas também impiedoso ao ponto de matar qualquer inimigo. Então, o que aconteceu ali foi que o Exército Branco nunca se organizou corretamente, permitindo que Trotsky e Lênin os derrotassem um por um. E ao longo de dois anos foi o que fizeram, derrotando todos os exércitos oponentes. E em 1920, a Guerra Civil Russa finalmente chegou ao fim. Os episódios sobre Cuba, Leste Europeu e China são exclusivos para assinantes. Aproveite a promoção de 50% de desconto em qualquer plano e torne-se um assinante agora mesmo. O link para assinar está na descrição desse vídeo. É verdade que a Guerra Civil Russa teve um impacto significativo na natureza violenta e autoritária da União Soviética. Eu diria que a guerra é o inimigo da democracia. A guerra teve a levar para um regime mais centralizado ordens vindo de cima, menos participação da base, particularmente em uma situação revolucionária. Ou seja, diversos movimentos que foram feitos durante a Guerra Civil tornaram menos democrática a revolução que havia sido democrática em 1917. Durante a Guerra Civil, eles estavam lutando uma guerra em que irmãos e irmãs estavam lutando um contra o outro. O país estava desmoronando e, ao mesmo tempo, como eu mencionei, eles estavam construindo um Estado. Eles estavam tentando criar um Estado que pudesse controlar o país, que fosse de fato soberano. E os bolcheviques nunca pretenderam desistir do poder depois que o alcançaram. Então, a escolha de Lenin, por essa razão, foi então consolidar o Estado. Então, eles se distanciaram de alguns de seus impulsos mais democráticos. Eles reprimiram os sovietes, eles manipularam eleições. Muito rapidamente, ao invés de deixar que os trabalhadores gerissem a economia, Lenin disse Esses trabalhadores não podem gerir a economia. Precisamos de um único gestor no comando. Precisamos de alguém forte para gerir a indústria. Então, eles optaram por se afastar passo a passo de um regime mais democrático rumo a um mais autoritário e estatal. Eu acredito que seja uma ilusão dizer que a Guerra Civil Russa foi o único fator responsável por transformá-los em uma ditadura violenta. No entanto, essa guerra reforçou a convicção inicial deles de que o poder político estava ligado à Força Armada. Lenin e seus principais líderes, como Stalin, Trotsky, tiveram uma formação muito difícil. Durante mais de 20 anos, eles enfrentaram prisões e traições. Eles perseguiram e executaram traidores. Constantemente mudavam de nomes e mudavam onde eles iam dormir todas as noites. Eles eram homens bem durões. Os bolcheviques já eram uma organização implacável que acreditava no uso da violência. Acreditavam que para estabelecer um paraíso proletário marxista era necessário assassinar um grande número de pessoas das classes governantes. No primeiro dia, Kameniev ficou no comando por algumas horas enquanto Lenin dormia. E Kameniev instituiu um decreto dizendo que eles acabariam com a pena de morte na frente de batalha e fora dela. E quando Lenin acordou e viu o que tinha acontecido, ele perdeu a cabeça completamente. E disse, Que ridículo! Você acha que podemos fazer a revolução sem cadáveres? No dia 1. E dentro de dois meses já havia centenas de pessoas executadas. A família Romanov foi uma das vítimas das medidas terríveis tomadas por Lenin durante a Guerra Civil Russa. A família Romanov inicialmente foi mantida num palácio de Tsarskoe-Selo por Kerensky após a Revolução de Fevereiro de 1917. Quando os bolcheviques assumiram o poder em outubro de 1917, a família ficou em perigo. Eles foram transferidos para o oeste. Lenin e Trotsky estavam planejando julgá-los, o que provavelmente resultaria na execução do czar e sem dúvidas da esposa Alexandra. Mas na verdade, eles nunca chegaram a Moscou. Em vez disso, estavam perto de Ekaterimburgo quando foram ameaçados pelo avanço do exército branco. Lenin precisava decidir o que fazer com a família e tomou uma decisão impiedosa em julho de 1918. Ele ordenou a execução de toda a família. Não apenas os pais, Nicolau e Alexandra, mas também os cinco filhos, quatro filhas e um filho. Eles foram todos levados ao porão da casa em que estavam escondidos. E conduzidos ao porão, eles se sentaram e em seguida, um esquadrão de executores entrou portando armas, pistolas, baionetas e rifles. E o líder do grupo declarou a Nicolau II. Foram sentenciados à morte. E enquanto Nicolau II protestava, Ele mandou atirar. Muitos daqueles executores não queriam matar crianças e meninas. Quando chegou a hora de atirar, todos dispararam no Kizaren na Imperatriz. Assim, as filhas e os filhos ficaram vivos, chorando e gritando em uma sala repleta de fumaça e pedaços de parede. Nesse ponto, eles foram obrigados a sacar suas baionetas e sacar suas pistolas para matar todos com as próprias mãos. E aquilo acabou resultando em uma cena terrível e levou cerca de 20 minutos até que todos morressem. Então a violência marcou todo esse período no qual não se pode esquecer, não se pode ignorar a violência rotineira que ocorria. Esse tipo de violência rotineira com que ninguém se preocupava foi ilustrada por uma história bastante desagradável. Foi em uma das reuniões organizadas pelo grupo dirigente. E Lenin, em certo momento, enviou uma carta para o chefe da tcheca, Jerszynski, perguntando quantos prisioneiros políticos havia naquele momento. Jerszynski disse que eram cerca de 2.500. Então Lenin enviou a carta de volta com um X. Lenin costumava colocar um X nas coisas que já tinha lido. Mas era uma violência tão rotineira que ele fez apenas isso e então mataram quase todos naquela noite. Atiraram neles. E ninguém fez nada. Bom, acontece. A União Soviética nasceu nesse sangue. Eles teriam feito isso de maneira diferente, em circunstâncias diferentes? Se tivessem tido a ajuda do Ocidente, não podemos dizer, não podemos fazer esse experimento, mas sabemos que, por causa dessas exigências, dessas necessidades da guerra, eles se tornaram um Estado autoritário, não um Estado democrático. Então, após a Guerra Civil acabar, todas essas coisas, na verdade, contribuíram para o desenvolvimento do Estado burocrático forte, do qual Stalin se aproveitaria. A revolução dos bolcheviques é a revolução contra o capital de Karl Marx. Os fatos ultrapassaram as ideologias. Os fatos rebentaram os esquemas críticos, de acordo com os quais a história da Rússia devia desenrolar-se segundo os cânones do materialismo histórico. Os bolcheviques renegam Karl Marx quando afirmam, com testemunho da ação concreta, das conquistas alcançadas, que os cânones do materialismo histórico não são tão férreos como se poderia pensar. E se pensou. Revolucionários russos, no fim dos anos 1870 e no começo dos anos 80, enviaram a Karl Marx uma carta famosa de uma camponesa socialista russa, uma mulher intelectual, chamada Vera Zasulich. Ela escreveu para Marx e perguntou se era possível haver revolução na Rússia. Ela disse, ainda não estamos industrializados, temos apenas pequenos sinais de capitalismo. Perguntaram para Marx se era possível para a Rússia saltar do czarismo para o socialismo pulando a fase do capitalismo. e ele pensou muito sobre isso e ele escreveu várias cartas e coisas assim e no fim o que ele disse basicamente foi, eu não sei, não há uma senha universal para uma nova sociedade? Depende. Ele escreveu cinco cartas e toda vez ele mudava as cartas e por fim ele escreveu uma carta para uma garota chamada Vera Zasulich em 1883 que lhe fez perguntas e ele disse você está errada e certa ao mesmo tempo porque eu vou explicar. Você mora em um país atrasado em que as pessoas não estão prontas para a revolução comunista mas se começarmos a revolução no Ocidente vocês vão se juntar a nós os camponeses e comunistas vão se unir e nos seguir é assim que vão se juntar a nós nós seremos os líderes na França nos Estados Unidos e no Reino Unido e na Alemanha porque somos mais avançados em termos de indústria. Mas vocês terão que nos seguir. Ele não queria ofendê-los, sabe? E foi o que ele pôde dizer. Entende? Você tem que nos seguir e esperar pelas condições favoráveis em nossos países. Eu não acho que foi bem isso. O que ele disse foi que não era preciso seguir a trajetória do Ocidente onde eles já estão se encaminhando no caminho capitalista e portanto eles têm que passar pelo capitalismo em seu desenvolvimento e a criação de um proletariado de consciência e de revolução. Se fizesse uma revolução precoce antes do capitalismo se instaurar na Rússia eles poderiam ter um socialismo baseado nas comunidades rurais e que depois seria fortalecido por revoluções socialistas no Ocidente mais desenvolvido. Então, em outras palavras Marx via diferentes caminhos para o socialismo e diferentes maneiras da revolução derrubar a forma atual de sociedade que existia. Com o fim da guerra civil a União Soviética estava novamente arrasada. Nas cidades os mercados estavam vazios e no campo os camponeses se revoltavam contra os confiscos de sua produção. Lenin percebeu após os primeiros três anos que a inflação estava muito alta havia inanição em massa em muitas partes da Rússia as fábricas não estavam produzindo nada as fazendas estavam produzindo muito menos em parte isso se devia ao início da coletivização mas por outro lado a safra estava ruim e os efeitos da guerra na economia russa foram alarmantes e os resultados não vinham a tempo. Primeiramente a ideia deles foi eles tentaram forçar os agricultores a produzirem forçando os agricultores a entregar sua produção mas isso não estava funcionando estava criando um terror no campo então Lenin mudou de tática como fez muitas vezes e instaurou o que ele chamou de nova política econômica que desfez alguns elementos do planejamento central. Então o Estado seria como uma pirâmide o poder seria controlado pelos comunistas assim como o comércio estrangeiro e a polícia secreta mas no campo eles permitiriam propriedade privada e o comércio deixaria os camponeses em paz temos que fazer isso. E ele via que isso era uma mudança foi muito impopular entre muita gente do grupo dele os comunistas leais os bolcheviques leais que pensavam pra que fizemos a revolução só pra trazer de volta o capitalismo? Muitos bolcheviques o odiaram por fazer isso mas ele disse que seria temporário porque precisavam alimentar o país mas seus amigos disseram você traiu a causa como pode fazer isso? Nós temos que destruir o dinheiro temos que destruir o comércio isso é coisa de burguês entretanto havia sinais de que estava funcionando havia mais produtos nas lojas estava funcionando extremamente devagar e extremamente mal mas claro ele não acompanhou até o fim ele não viveu bastante pra acompanhar até o fim Lenin ficou doente ele sofreu uma série de derrames assim como a maioria dos grandes líderes ele acreditava ser insubstituível era impensável pra Lenin que alguém pudesse assumir o seu lugar e por causa disso ele acabou planejando uma liderança coletiva que aquilo era realmente o seu desejo ele não considerava ninguém a altura para o suceder em certos aspectos talvez estivesse correto no entanto os dois principais candidatos para sucedê-lo eram Stalin e Trotsky apenas duas pessoas tinham acesso direto ao escritório de Lenin sem precisar marcar o horário Trotsky e Stalin isso colocava os dois em uma posição de igualdade mas eles se odiavam eles eram muito agressivos e extremamente habilidosos um era judeu e o outro georgiano e ambos acreditavam possuir a confiança e a perspicácia necessárias para governar e suceder Lenin o fato de se odiarem não era problema pois Lenin sempre incentivou isso e isso o favorecia dividir para conquistar então ele promovia um e depois o outro quando Trotsky se tornou líder do exército e comissário do povo para assuntos de guerra Lenin promoveu Stalin como secretário-geral do partido para contrabalançar o prestígio de Trotsky após a guerra civil mas quando Lenin adoeceu ele percebeu que não poderia se livrar de Stalin e também notou que Trotsky era extremamente desconfiado Trotsky era incrivelmente arrogante e não sentia necessidade de trabalhar duro pois acreditava ser naturalmente o melhor homem da Rússia Stalin por outro lado tinha uma habilidade surpreendente para se relacionar com os outros e era mestre em criar amizades e promover alianças além disso ele estava no comando da burocracia do partido comunista o que o colocava em uma posição muito favorável para controlar o governo pelo menos durante a doença e o declínio da saúde de Lenin mas já era tarde demais quando Lenin percebeu que Stalin era incontrolável Stalin era muito rude com sua esposa Krupskaya e era extremamente arrogante Lenin percebeu que não podia se livrar dele então ele deixou um testamento eu aconselharia fortemente a empreender uma série de modificações na nossa estrutura política esta reforma facilitaria nossa luta rodeada de estados hostis luta que em meu entender pode e deve agudizar-se muito nos próximos anos o camarada Stalin tendo se tornado secretário-geral concentrou nas suas mãos um poder imenso e não estou certo de que saiba sempre utilizar este poder com suficiente prudência por outro lado o camarada Trotsky não se distingue apenas pela sua destacada capacidade pessoalmente é talvez o homem mais capaz do atual comitê central Stalin é demasiado rude e este defeito torna-se intolerável no cargo de secretário-geral por isso proponho aos camaradas que pensem na forma de transferir Stalin deste lugar e de nomear para este lugar outro homem que em todos os outros aspectos se diferencie do camarada Stalin que seja mais tolerante mais leal mais cortês e mais atento para com os camaradas menos caprichoso isto isto não é uma linharia ou é uma linharia que pode adquirir importância decisiva bom novamente isso é polêmico porque ele disse coisas diferentes em diferentes momentos não existe apenas um testamento há vários deles escritos em relação a todos ele disse em algum momento esses homens não são bons o suficiente Trotsky não era bom o suficiente por alguma razão nem Bukhari nem Stalin então esse documento deixado por Lenin era como uma bomba pronta para explodir após sua morte Stalin supervisionou o funeral de Lenin e seu enterro em um túmulo o embalsamamento e o enterro em um túmulo Stalin ocupava uma posição de liderança favorável enquanto Trotsky geralmente recluso em áreas rurais estava no sul se recuperando de uma doença Trotsky sempre foi muito tenso e ele sofria de várias doenças todos eles estavam exaustos após um longo período no poder sob grande estresse mas Stalin enganou Trotsky quando ele não o informou a tempo sobre o funeral Trotsky chegou tarde demais então a cena estava preparada para a rivalidade o confronto e a luta entre esses dois homens altamente capazes e confiantes sobre quem deveria suceder Lenin disputando a sucessão Stalin e Trotsky tinham seus próprios planos para o futuro do comunismo soviético Trotsky achava que a revolução deveria ser permanente ou seja para o triunfo do socialismo a União Soviética precisaria espalhar imediatamente o comunismo pelo mundo Stalin por outro lado defendia o socialismo em um só país pois acreditava que a União Soviética deveria primeiro consolidar o socialismo internamente estruturando um estado revolucionário forte para só então expandir a revolução pelo mundo era uma luta entre gigantes tanto Stalin quanto Trotsky que eram homens muito eruditos estudiosos do marxismo autores de suas próprias teorias sobre a revolução e ambos se achavam os verdadeiros sucessores do legado de Lenin Stalin surpreendentemente conseguiu derrotar facilmente Trotsky Trotsky não construiu um partido e não se preocupou em posicionar estrategicamente os seus aliados ele era mais solitário de forma surpreendente Stalin o superou facilmente ao formar alianças com os rivais de Trotsky que invejavam seus talentos proeminentes primeiramente Trotsky foi derrotado no Politburo e destituído de seu cargo como comissário do povo para assuntos de guerra sendo exilado internamente e em 1928 ele foi exilado para fora da União Soviética uma decisão da qual Stalin mais tarde se arrependeu pois Trotsky viajou pelo mundo da Turquia ao México onde estabeleceu organizações contrárias a Stalin enfraquecendo seu poder e denunciando Stalin como um traidor responsável pelo fim da revolução aqui você pode liberamente defender seus direitos e sua honra o trial contra mim é construído por falsas confesões extortadas por modernos inquisitorais e o interesse do governo e o contra-triais não se desenvolve não do comunismo não do socialismo mas do Stalinismo que é do despoio despotismo da bírocracia sobre o povo que é agora minha principal tarefa revelar a verdade para mostrar e demonstrar que os verdadeiros criminosos escondem dentro do clube dos acusores um contra-triais é necessário para limpar a atmosfera dos germes da colônia da falsificação e do frame-ups que criam a polícia do G.P.U. que foi para o nível da nascida da polícia Trotsky sendo um escritor brilhante o melhor escritor entre os líderes comunistas foi quem criou essa ideia de que a revolução que ele e Lenin criaram era essa coisa ideal maravilhosa e que teria sido perfeita só que essa mancha cinzenta que era o Stalin esse burocrata acabou assumindo e arruinou tudo então no final dos anos 1930 Stalin ficou obcecado por Trotsky acreditando que ele era o mentor por trás de todos os seus inimigos eventualmente Stalin ordenou o assassinato de Trotsky em 1940 na cidade do México o mercenário de Stalin ele se aproximou de Trotsky e enquanto Trotsky estava lendo um artigo ele pegou uma picareta e golpeou o crânio dele com ela com Trotsky morrendo logo depois de Trotsky Lênin cometeu diversos crimes mas o maior deles foi deixar um homem como Stalin na primeira posição política para tomar o poder na Rússia de Trotsky e o maior de Trotsky chegamos ao final do segundo episódio da série História do Comunismo mas essa jornada ainda não acabou na próxima quinta-feira dia 28 às 20 horas transmitiremos aqui no Youtube da Brasil Paralelo o terceiro episódio dessa série Pesadelo de Stalin você vai acompanhar a chegada de Joseph Stalin ao poder consolidando a União Soviética como uma potência durante e após a Segunda Guerra Mundial e conhecer um dos maiores regimes totalitários do século XX A boa notícia é que se você não quiser esperar este episódio já está disponível para os assinantes nas versões dublada e legendada ao se tornar um assinante você libera acesso imediato ao terceiro episódio além de garantir a série completa os episódios 4, 5 e 6 que abordam a Revolução Cubana de Fidel a história do leste europeu até a queda do Muro de Berlim e a história da China comunista são exclusivos para assinantes e serão liberados a partir do dia 28 de março caso você ainda não seja um assinante da Brasil Paralelo esse é o momento ideal para você assinar o nosso conteúdo exclusivo e ganhar acesso ao nosso aplicativo durante o mês do consumidor estamos oferecendo 50% de desconto em todos os nossos planos para que a parte financeira não seja uma barreira e não restem dúvidas de que esse é o melhor momento para você se tornar um assinante temos uma condição exclusiva para este lançamento menos de 10 reais mensais esse é o valor que você precisa investir para liberar a versão completa do épico história do comunismo e acessar conteúdos exclusivos um desconto agressivo mas que achamos ser necessário para facilitar o seu apoio e acesso ao nosso conteúdo exclusivo ao assinar a Brasil Paralelo você libera todas as nossas produções originais são documentários feitos com as nossas próprias mãos sobre temas relacionados ao Brasil como educação segurança pública política história entre tantos outros também encontra filmes selecionados grandes obras do cinema que nós assistimos avaliamos e disponibilizamos aos nossos assinantes isso significa que você pode confiar em nosso catálogo e apertar o play sem medo você não será constrangido por uma cena que não gostaria de ver ao assistir com a sua família significa também que você vai entender o filme mesmo que ele seja complexo o nosso cuidado vai além de comprar e disponibilizar antes de cada obra exibimos um vídeo curto explicando por que você deveria assisti-lo e depois de assistir você ainda conta com uma análise feita por nós onde exploramos a intenção do diretor ao produzir aquele material e por fim caso deseje assinar o nosso plano mais completo também encontrará a nossa maior iniciativa educacional o núcleo de formação da Brasil Paralelo quando construímos um documentário conversamos com especialistas e tocamos em assunto que nem sempre cabem em um filme mas que não deixam de ser importantes de serem ensinados desses conteúdos são construídos cursos completos sobre temas igualmente sensíveis à nossa sociedade e que agora você pode estudar com muita profundidade ao assinar todo este conteúdo estará disponível para você durante um ano e o mais importante você apoia e reforça que estamos no caminho certo para resgatar a cultura do Brasil somos uma empresa independente e apartidária que nunca recebeu dinheiro público são nossos assinantes que permitem investir cada vez mais na empresa em novas produções que impactam milhares de pessoas mas se conseguiremos continuar fazendo isso durante anos ou décadas já não é mais uma decisão que depende exclusivamente de nós por isso esse momento é tão importante para você se tornar um assinante da BP originalmente os nossos planos custam a partir de R$ 19 mensais mas eu reforço estamos inaugurando o nosso mês do consumidor com uma oportunidade que vemos apenas em época de Black Friday de R$ 19 por mês por menos de R$ 10 mensais queremos o seu voto de confiança e agora a decisão é sua aproveite essa condição exclusiva vá na descrição desse vídeo e aperte no primeiro link ou escaneie o QR Code aqui no canto da tela para escolher o seu plano e liberar acesso a versão completa do épico História do Comunismo e todos os outros conteúdos exclusivos do lado de cá contamos com seu apoio para continuarmos cada vez mais fortes caso você assine e não goste do conteúdo não se preocupe você tem 7 dias para cancelar e receber todo o seu dinheiro de volta sem burocracia nós da Brasil Paralelo contamos com você não saia desta página em breve você será redirecionado para um conteúdo especial onde a equipe da Brasil Paralelo vai fazer um debate sobre o episódio que você acabou de assistir muito obrigado pela sua presença nos vemos no próximo episódio e até breve e até breve